Moça Você é safada, mas é muito nova pra brincar E se envolver, me diz o que há Qual foi a bebida que você tomou? Vem, na se divertir, que eu vou te levar pro cabaré Você vai gostar e sentir, eu vou te dar muito prazer Moça, você é safada, mas é muito nova pra brincar E se envolver, me diz o que há Qual foi a bebida que você tomou? Vem, na se divertir, que eu vou te levar pro cabaré Você vai gostar e sentir, eu vou te dar muito prazer Moça, você é safada, mas é muito nova pra brincar E se envolver, me diz o que há Qual foi a bebida que você tomou? Vem, na se divertir, que eu vou te levar pro cabaré Você vai gostar e sentir, eu vou te dar muito prazer Moça, você é safada, moça, você é safada, mas é muito nova pra brincar E se envolver, me diz o que há Qual foi a bebida que você tomou? Vem, na se divertir, que eu vou te levar pro cabaré Você vai gostar e sentir, eu vou te dar muito prazer Vem, na se divertir, que eu vou te levar pro cabaré Hoje é dia, tá muito complicado O relacionamento é traição pra todo lado Só aborrecimento, tem gato do momento Prefiro tá solteiro e largado O que eu quero, quero, é tá na sombra e vermelho O que eu quero, quero, é tá na sombra e vermelho O que eu quero, quero, é tá na sombra e vermelho O que eu quero, quero, é tá na sombra e vermelho O que eu quero, quero, é tá na sombra e vermelho O que eu quero, quero, é tá na sombra e vermelho O que eu quero, quero, é tá na sombra e vermelho O que eu quero, quero, é tá na sombra e vermelho Vamos logo comemora E já teu bebo, teu bebo, teu bebo e não tem hora pra parar Vamos beber até o dia amanhecer Que amada foda, que amada foda Que amada foda e ser solteiro é amor Vamos beber até o dia amanhecer Que amada foda, que amada foda Que amada foda e ser solteiro é amor Hoje é dia, a noite eu tô brincando O relacionamento é traição pra todo lado Só o aborrecimento, liga todo momento Prefiro tá solteiro e largado O que eu quero, quero é tá na sombra e bebendo Pelo passar um exército, tô vivendo e aprendendo O que eu quero, quero é tá na sombra e bebendo Pelo passar um exército, tô vivendo e aprendendo Hoje é dia, a noite solteiro Hoje é dia, a noite solteiro Vamos logo comemorar que já tô bebendo Tô bebendo, tô bebendo e não tem hora pra parar Hoje é dia, a noite solteiro Hoje é dia, a noite solteiro Vamos logo comemorar que já tô bebendo Que eu bebo, que eu bebo e não tem hora pra parar Vamos beber, vamos beber até o dia amanhecer Guia mata foda, guia mata foda Guia mata foda, ser solteiro é amor Vamos beber, vamos beber Dia amanhecer Guia mata foda, guia mata foda Guia mata foda, ser solteiro é amor Que eu bebo, que eu te serei Um, dois, dois... Se inscreva no canal E já tá tudo combinado no grupo do WhatsApp A farra no sítio que vai rolar mais tarde Já regulei meu som, me prendeu atualizado É caixa, essa mulher, faredão no meio do mato Já tá tudo combinado no grupo do WhatsApp A farra no sítio que vai rolar mais tarde Já regulei meu som, me prendeu atualizado É caixa, essa mulher, faredão no meio do mato Só no meio do mato Só no meio do mato é cachaça, mulher Faredão no meio do mato é cachaça, mulher Faredão no meio do mato E já tá tudo combinado no grupo do WhatsApp A farra no sítio que vai rolar mais tarde Só regulei meu som, me prendeu atualizado É caixa, essa mulher, faredão no meio do mato É só no meio do mato É caixa, essa mulher, faredão no meio do mato É caixa, essa mulher, faredão no meio do mato É caixa, essa mulher, faredão no meio do mato É caixa, essa mulher, faredão no meio do mato Mim bravo Mimbra 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 Quando chego na balada Eu não quero ficar só Chamo ela pra dançar Vamos cair no forró Todo mundo tá chegando Vamos amanhecer o dia Não quer saber de nada Vamos cair na folia Quando chego na balada Eu não quero ficar só Chamo ela pra dançar Vamos cair no forró Todo mundo tá chegando Vamos amanhecer o dia Não quer saber de nada Vamos cair na folia Eu quero ver essa pancada Todo mundo vai dançar No solinho descarado As periguebe vem pra cá Quero ver essa pancada, todo mundo vai dançar No solinho descarado, as periguetas vem pra cá Quero ver essa pancada, todo mundo vai dançar No solinho descarado, as periguetas vem pra cá Quero ver essa pancada, todo mundo vai dançar No solinho descarado, as periguetas vem pra cá Quando eu chego na balada eu não quero ficar só Chamo ela pra dançar, vamos cair no forró Todo mundo tá chegando, vamos amanhecer o dia Não quer saber de nada, vamos cair na folia Quando eu chego na balada eu não quero ficar só Chamo ela pra dançar, vamos cair no forró Todo mundo tá chegando, vamos amanhecer o dia Não quer saber de nada, vamos cair na folia Quero ver essa pancada, todo mundo vai dançar No solinho descarado, as piriguetes vem pra cá Quero ver essa pancada, todo mundo vai dançar No solinho descarado, as piriguetes vem pra cá Quero ver essa pancada, todo mundo vai dançar No solinho descarado, as piriguetes vem pra cá Quero ver essa pancada, todo mundo vai dançar No solinho descarado, as piriguetes vem pra cá Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Eu, 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 eu Foi paixão, foi valor, foi amor, foi não é mais Foi paixão, foi valor, foi amor, foi não é mais Perdeu, perdeu, bateu, não foi Foi amor, foi não é mais Perdeu, perdeu, bateu, não foi Foi amor, foi não é mais Fiquei com o carinho, você não me devolveu Eu te pedi socorro, mas você não me atendeu Fiquei meu coração, você não corre pro meu Esqueci seu amor, outro amor você escolheu Uh, 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 uh Eu quis ser seu amor, outro amor você escolheu Uh, uh, uh Eu quis ser seu amor, outro amor você escolheu Perdeu, perdeu, bateu com o pai Foi amor, foi não é mais Perdeu, perdeu, bateu com o pai Foi amor, foi não é mais Perdeu, perdeu, bateu com o pai Foi amor, foi não é mais Perdeu, perdeu, bateu com o pai Foi amor, foi não é mais Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma